M.K. não para, para Como vocês já sabem, a gente está lançando um coral, que é o coral Hema Singers E eu acho muito importante que a gente possa manter a nossa tradição como igreja, né? Como é lindo a gente poder ver um coral cantando, logicamente é um coral bem reduzido, são seis vozes, às vezes oito vozes Mas é muito bonito e muito bom poder trazer essa memória ao nosso coração Então eles estão fazendo uma releitura dos sucessos da M.K. e também a do Inário Cristão Para que a gente possa relembrar esse momento maravilhoso de uma forma super moderna e com essa releitura que é super sensacional Então assim, são oito cenários que a gente fez e uma equipe grande, a M.K. toda junta E nós vamos estar gravando para que vocês vejam como é bonito quando as pessoas se unem em uma só voz Parece uma porção de anjos cantando, coisa mais linda E aí Agora sim, vamos entrar! Eu gostei Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui na MK Music gravando vídeos para vocês Foi muito bom estarmos aqui Vai ser muito legal Produtivo demais no dia de hoje E esperamos que vocês gostem de tudo que fizemos aqui Muito obrigado pela atenção para Marina de Oliveira Alessandro, todo o pessoal daqui Que nos deu muita atenção Obrigado por tudo Porque a MK não parou Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir